Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português. Olá, esses são os destaques em português da SBS dessa segunda-feira, 19 de agosto de 2024. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. E com vocês hoje, Alana Ferreira. A independente Kilian Tink apresentará um projeto de lei para limitar o tempo que os requerentes de asilo podem passar em detenção de imigração. O projeto de lei tornaria ilegal para o governo australiano deter requerentes de asilo por mais de 90 dias e colocar qualquer criança em centro de detenção. Tink alega que o projeto de lei de emenda de imigração, limite de detenção de imigrantes de 2024, garantirá que a Austrália cumpra com as obrigações globais de direitos humanos. Ela diz que a Austrália não atende os padrões internacionais quando se trata de tratamento de solicitantes de asilo. O presidente ucraniano, Valomir Zelensky, anunciou planos para criar uma zona de amortecimento na região de Kursk. Na Rússia, a Ucrânia destruiu uma ponte importante na região e atingiu uma segunda nas proximidades, interrompendo as linhas de suprimento russa durante uma incursão transfronteriça que começou em 6 de agosto. Em seu discurso noturno, Zelensky diz que a principal tarefa da Ucrânia em operação defensiva é destruir o máximo possível do potencial de guerra russo e conduzir o máximo de ações contra-ofensivas. Isso inclui a criação de uma zona de amortecimento na operação da região de Kursk. Zelensky também falou sobre a necessidade da Ucrânia de uma entrevista. A Ucrânia entrega mais rápida de suprimentos dos aliados e agradeceu aos militares ucranianos pelo serviço. Os Médicos Sem Fronteiras dizem que as pessoas que fugiram do Sudão devastado pela guerra para o vizinho Chad estão enfrentando uma crise de fome. As chuvas recentes levaram ao colapso uma ponte importante no sul de Darfur, tornando quase impossível que grandes quantidades de ajuda chegassem à área. A nação foi mergulhada no caos no ano passado, quando as tensões entre forças armadas sudaneses e o grupo paramilitar Força de Apoio Rápido se transformaram em combates abertos na capital, Khartoum, antes de se espalharem pelo país. Tamar Alodwa, que trabalha para o Médicos Sem Fronteiras no sul de Darfur, diz que a crise da fome é crítica. There have been kids in the therapeutic feeding centre where we received children with malnutrition who were above one year old, who looked like they are four or five months old. They can't walk. They are, there's a chronic malnutrition that is compounded now by acute malnutrition. And children are in, and it's very difficult to treat them because parents cannot afford to come every week to get that therapeutic food that they need. Diplomatas dos Estados Unidos, Arábia Saudita e Egito, Emirados Árabes Unidos, União Africana e Nações Unidas têm tentado reiniciar as negociações com o objetivo de acalmar os conflitos. Um grupo de australianos está pedindo ao governo que faça mais para defender os direitos humanos internacionais após o ano mais mortal já registrado para trabalhadores humanitários. Os 60 signatários, incluindo organizações de ajuda a ex-políticos, pediram ao governo que garanta a responsabilização por violações das convenções de Genebra do Dia Mundial do Humanitário. Quase 300 trabalhadores humanitários foram mortos em 2023, mais que o dobro do número de mortos de 2022. A presidente executiva da Oxfam, Austrália, Línea Morgan, diz que nunca foi tão perigoso entregar a ajuda. What we know is that the humanitarian cause has never, ever been so challenged by the lack of respect for the rule of law. So we know for Oxfam in Gaza that as recently as July, a kilometre from where our staff are working to provide life-saving aid, 80 humanitarians were murdered. Quase uma década após o maior projeto de transporte público da Austrália ter sido proposto pela primeira vez, o Sydney Metro foi inaugurado oficialmente nesta segunda, 19 de agosto. Como parte do projeto de US$ 21 bilhões, uma nova linha de metrô passará sob Port of Sydney entre Shadsonwood and Sydney Hunt, conectando a próspera região noroeste ao CBD. O primeiro serviço de trem do metrô da nova secção partiu da estação de Sydney Hunt, às 4h54, chegando à estação de Shaddenwood, às 5h16. A ministra de transporte de New South Wales, Joe Highland, está pedindo às pessoas que tenham cautela em meio à empolgação da inauguração. Não se acorde para as portas e não queremos que você se separasse de seus companheiros viajantes. Os pais e cuidados, mantém a mão de seus filhos, porque você não quer que eles em um trem e você em outro. O objetivo é ter capacidade máxima para um trem de metrô a cada dois minutos em cada direção sobre a cidade. Em Portugal, incêndio na região de Madeira, muitas pessoas ainda resistiram a sair de casa. Por causa dos incêndios, 160 pessoas em Madeira foram retiradas das habitações para precaução. Muitas outras recusam abandonar as casas e tentam combater o fogo com os próprios meios, como reporta a RTP Notícias. Os próprios meios, os canadés, têm essa capacidade de, pelos seus próprios meios, de recarem-se aqui à região e atuarem de imediato. Essa situação dos meios aéreos ou a situação da deslocação de uma força especial, a verdade é que houve uma decisão política de que rejeitou de imediato essa ajuda. E, portanto, seja pelos meios aéreos, seja pela questão da deslocação desta força especial, a verdade é que perdemos tempo. E este tempo, como estamos a ver, teria sido útil, ou seria muito útil, no combate às chamas. O Brasil perdeu, nesse final de semana, Sílvio Santos. Um ícone da TV brasileira, o apresentador e fundador do SBT, é considerado o pai da TV no Brasil. Um dos maiores nomes da comunicação do país. Todas as principais redes de comunicação do Brasil pararam neste domingo para homenagear o visionário empresário. E família e amigos próximos se despediram de Sílvio em uma cerimônia íntima, como reporta a Agência Brasil. Em uma cerimônia restrita a amigos e familiares, foi enterrado, na manhã deste domingo, o corpo do apresentador Sílvio Santos. Ele morreu às 4h50 deste sábado, em decorrência de uma broncopneumonia, após uma infecção por H1N1. Sílvio Santos estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em razão das tradições judaicas, não houve velório público. O pedido de privacidade também foi reforçado em vida pelo apresentador, que é filho de imigrantes judeus. Segundo a família de Sílvio, o apresentador afirmou, ainda em vida, que não queria ter sua imagem explorada após a morte e que desejava ser lembrado com alegria. O presidente Lula ressaltou em entrevista a importância do comunicador. Inegavelmente, o Sílvio Santos foi o melhor apresentador de televisão deste país. O melhor homem de televisão depois do Shakir e ele junto. Ou seja, não tem mais ninguém que se quer chegar perto dele. Quem tem a minha idade viveu pelo menos metade dela vendo o Sílvio Santos. Portanto, o Sílvio Santos tem muita responsabilidade com o entretenimento de milhões de brasileiros durante muitos anos. Sílvio Santos tinha 93 anos e se destacou como um dos maiores comunicadores brasileiros. Apresentou programas que fizeram história na televisão, como Show de Calouros, Porta da Esperança e Topa Tudo por Dinheiro. Era empresário e dono do SBT. Ele deixa a esposa Iris, duas filhas do primeiro casamento e quatro filhas do segundo casamento, além de netos e bisnetos. da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.